Música Olá, tudo bom? Estou aqui com o Eduardo, ele é da parte administrativa da Panambra, uma rede de concessionárias Nosso cliente do Grupo Sujim também Vou fazer um rápido bate-papo aqui com ele para ele falar um pouquinho de como foi o trabalho Tudo bom, Eduardo? Tudo ótimo, senhor Conta um pouquinho, um pouco mais sobre como é que é a Panambra, a história, como é que é o trabalho de vocês hoje Então, a Panambra é um concessionário exclusivo em Volkswagen, no Rio Grande do Sul Hoje nós temos três concessionários, Porto Alegre, Caxias e Pelotas Nós estamos nesse mercado há 65 anos já, na fundação Nós somos atualmente o segundo concessionário mais antigo da Volkswagen no Brasil Legal, né? É que permanece aberto, né? Cheio de records É, estamos aí, nós somos o segundo maior revendedor de automóveis no Brasil em Santa Catarina Em termos de tamanho de negócio, né? De volume de negócio Esse ano completamos 10 anos de marca mais lembrada, ano de marca de quem decide Estamos no Top of Mind há 8 anos também Então assim, é um grupo bem consolidado na questão de concessionárias Atua especificamente com concessionária Volkswagen Eu tomo somente no negócio de automóveis E estamos bem felizes com a parceria aí com a estúdio Bacana, bacana Me fala um pouquinho mais como é que foi o trabalho com o grupo Como é que foi o processo transativo que você tem a caixa do trabalho O trabalho foi muito bacana, foi muito produtivo Nós iniciamos essa conversa, eu até estava comentando há pouco tempo Que nós iniciamos essa conversa há bastante tempo já Tinha começado essa conversa com o Thiago lá atrás, acho que em 2013, 14 E aí a gente foi avançando, avançando No fim, acabou por coisas daqui, coisas de lá, não andando o trabalho O Gustavo se aproximou aí, a gente acabou fechando essa parceria no ano passado Que realmente foi muito produtiva pra nós Os resultados são muito importantes pro nosso negócio Um volume interessante de coisas que nós não imaginávamos que tínhamos a nossa disposição E ficamos bem contentes com a forma que é o profissionalismo do grupo estúdio e tudo É a condução do trabalho Fechamos uma outra parceria pra fazer o trabalho das retificações, das nossas informações Então, demos sequência, esperamos aí continuar dando sequência E como é que, com todo esse valor levantado, o que vocês vão imaginar como utilizar? Mas é férias ou é investir no negócio? Não, precisamos investir no negócio, não dá pra descansar nesse negócio Então, assim, nós estamos utilizando, nós vamos utilizar esse recurso Que nós conseguimos recuperar aí Pra um novo negócio que nós estamos planejando de seminovos Ele vai fazer parte do investimento que nós estamos fazendo Ele é o, vamos dizer assim, ele é o início do investimento do nosso negócio E acredito que com novas parcerias que vem, talvez todo o investimento venha da parceria com a estúdio Todo o investimento necessário Muito bom Algum ponto a destacar sobre o processo, sobre o atendimento? Eu acho que o ponto a destacar é a seriedade do grupo de vocês E a correção na forma de atuar Acho que desde o princípio foram muito transparentes, muito corretos conosco E nós, como somos conservadores de muito tempo, temos isso no nosso DNA E gostamos de atuar com pessoas que atuam dessa maneira E ficamos muito satisfeitos com o trabalho feito com vocês Perfeito Bom, mais uma vez obrigado pela entrevista Eu que agradeço Agradeço a sua participação e sucesso agora nos negócios Mais parcerias Pra nós Obrigado Obrigado Obrigado